Salve rapaziada do canal, quem fala é o seu mesmo, Davidson Alves, como você sabe o canal que traz tudo sobre funk E o Livinho, mano, acabou esclarecendo toda aquela polêmica que surgiu, né mano, de um vídeo aí que alguém gravou Dele e da Mirella num motel, vou deixar um trechinho do vídeo aí pra vocês relembrarem aí Então cara, assim que saiu esse vídeo aí, os dois meio que fizeram um suspenso Não falaram o que foi e o que não foi, só postaram uma foto no espelho lá com o olhinho, né E agora, mano, o Livinho acabou esclarecendo toda essa polêmica aí, vou deixar pra vocês aí Falou que tava, realmente tava com ela, mas era pra uma gravação de clipe, né Aí, vocês gostam de deixar nós com a cabeça como explodindo, né mano, cheio de mensagem, cheio de... Mano, vocês gostam do VUCO, hein Caraca, mano, família, tô aqui pra explicar pra vocês Primeiramente, uma ótima tarde pra mim e pra você Tamo junto Em relação a esse vídeo que saiu Alegando que era eu e a Mirella Era nós sim, certo? Era eu e a Mirella Tá? Só pra vocês entenderem Só que a gente tava chegando pra gravar um videoclipe, certo? Tava chegando pra trabalhar Entendeu? A qual o Zé Paul veio ali Na hora se achou no direito de pegar o celular e gravar Porque já tinha algumas pessoas que não apareciam na filmagem ali Então já tava meio estranho, entendeu? Eu não entendi qual foi a intenção dessa menina que gravou, certo? O que ela queria com isso, entendeu? Não, já dá pra saber muito bem o que ela queria e o que ela conseguiu Entendeu? Então, família, só pra vocês entenderem É um videoclipe que eu vou lançar semana que vem Entendeu? Eu tava trabalhando Ela tava também trabalhando Eu respeito sempre acima de todas as coisas Entendeu? Ela sempre me respeitou Eu sempre respeitei ela Ela fez já trabalhos comigo, entendeu? Então, tipo assim Não tem por que ter alguma coisa Não tem por que vocês duvidarem Não tem por que vocês duvidarem sobre Só assiste semana que vem o videoclipe E hoje também tem outro videoclipe que eu vou lançar Certo? Então, eu espero que vocês escutem Entendam e absorvam essa mensagem que eu tô passando pra vocês Do que realmente aconteceu E ó Eu nunca traí minha mulher E aí, família, o que vocês acharam disso aí? Comente aqui Eu quero saber a opinião de vocês realmente O que vocês acharam disso? E você que tá precisando de ganhar o dinheiro, mano Nesses dias eu esqueci de deixar o link com o pessoal O pessoal quase me matou com a do link Vou deixar o link aqui na descrição pra vocês Que tá precisando de ganhar o dinheiro nesse nó do ano, hein, mano? Você pode ganhar de 300 a mil reais, beleza? Vou deixar o link Agora eu não vou esquecer Foi mal a toda rapaziada que assistiu o vídeo lá E o foda que o vídeo já batida quase 200 mil visualizações E eu esqueci de deixar o link, mas depois eu coloquei Mas enfim, você que tá precisando, mano O link vai tá aqui na descrição, fechou? É, rapaziada A Mirela não falou exatamente sobre essa parada ali, viu? Mas ela falou sobre o seu relacionamento, né, mano? Que muita gente tá cogitando que ela tá querendo voltar com o Diva e tal Ela acabou esclarecendo isso aí Minha gente Eu não sei como vocês terminam um relacionamento Mas eu termino meu relacionamento conversando É assim que se resolve as coisas Estou mais tranquila, por quê? Porque agora sim eu posso fazer umas coisas tranquilamente Estou com a minha consciência tranquila E sabendo que eu posso seguir Que a pessoa está ciente Entendeu? Deu pra entender ou não também? Pode? Não pode? Gente, olha Vou dizer pra vocês, viu? Como que as pessoas aumentam Espero que macetem também lá no Instagram deles Porque, gente O povo parece irresponsável Caramba, meu Nossa, gente Eu não tenho paciência pra coisa desorganizada Não tenho Sério Eu dou meus surtos Eu sou surtada mesmo Surto Gosto as coisas certas E é isso Nossa, o meu braço tá doendo Dessa vacina Jesus Ai Começou a doer Mas ainda bem que não deu reação E saiu o negocinho Saiu no banho, eu acho Vou esquentar a minha Escova Para usá-la Hoje, o que aconteceu? Tomada agora de funcionar Foi Homem Gente, não é possível não Hoje eu tô sendo gongada Ai, Deus do céu Eu vou ligar em outra tomada Olha Olha, gente Eu não sei aonde Mas caiu Vou ter que desligar geral O que que eu faço, gente Ai, meu Deus Vou levar um choque Ai, como faz isso, cara? Tô com um... Ai, que medo Como levanta agora esse negócio? Prontos Prontos Desbloquearam minhas contas Gente, meninas que me acompanham Gente, muito obrigada Sério mesmo Vocês são maravilhosas Essas meninas do Twitter, gente Vou falar pra vocês Olha Vocês são incríveis Eu não sei como eu não descobri o Twitter antes Juro Olha, eu amo Ai, filho Tá indo não Aconteceu Que acabou a luz aqui Acabou Acabou o que? A luz Da casa toda? Na rua? Na rua Mentira Ô, minha gente Ô, minha gente Eu sou uma palhaça Eu tenho um monte de coisa pra fazer Meu Deus Foi só isso Que falou Ó, vem entregar E falou pra entregar emotive É, é o negócio Que eu vou postar hoje Aí eu peguei Não acredita Que tá sem ação Vê, meus amigos Daqui a pouco eu vou liberar pra vocês Um link Dessa belezinha aqui Que eu uso Pra vocês Que sempre me pedem Conseguir Eu não tô acreditando, não E é na rua também E vai voltar Que horas? Já não basta Minha conta Minha conta Bloquearam Agora tô sem luz Ou seja O banco Eu não tenho paciência Entendeu? Ó Faz o que? Menos de uma semana E é a segunda vez Que o Mercado Livre Me bloqueia É muito bonito vocês Viu? Parabéns Que não liga Não manda um e-mail Não entra em contato A gente tem que ficar Igual palhaço Atrás Olá, meu povo Bom dia E a Keraidos Gente, hein Já acordei Vou dar um jeito Nesse cabelinho aqui Vou passar minha escova nova Depois vou mostrar pra vocês Como que fica Gente, olha Hoje já passei nervoso Já E o Dio também parece Tá muito abatido Com a situação Acabou postando Algumas histórias Também, mano Acho que não tá Muito bem não Confere aí Acabou Meu povo É isso aí Meu povo Acabou a fazenda Rico foi o campeão E agora E é isso Bola pra frente Meu povo Acabou Bom dia Meu povo Olha só A gente aparecendo Aqui agora É Voltar pra vida Né, gente É isso Ótimo dia A todos vocês A todos vocês E é isso Rapaziada Esse foi mais um vídeo Beleza Não esqueçam De se inscrever Deixa muito like E não se esqueçam Vou deixar dois vídeos Aqui pra vocês assistirem Esse aqui O YouTube Tá te recomendando Por algumas pesquisas Que você já fez E esse aqui Eu tô te recomendando Beleza Aí você vai Ou por mim Ou vai pelo YouTube Mas não deixa de assistir Nenhum desses dois vídeos Aqui não Fechou Muito obrigado Por estar assistindo Mais um vídeo É nosso Valeu